Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em 1 Samuel, capítulo 12, versos 20 a 25. Então disse Samuel ao povo, não temais, tem descometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servia o Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiriais coisas vãs que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. O povo de Israel quis um rei humano para seguir. Não reconheceu que Deus era o seu rei. Quantas vezes nós também temos insistido em coisas que Deus sabe que não são boas para nós. Mas o conselho de Samuel ainda é válido para nós. Devemos temer a Deus. Servi-lo de todo o nosso coração. Não importa o que as pessoas falem à nossa volta, o tipo de comportamento que elas tenham, a gente não precisa seguir isto que desonra o nome de Deus. Nós precisamos seguir ao Senhor e temê-lo. Oremos? Senhor Deus, perdoa, Senhor, o teu povo. Temos falhado em muitas coisas. Mas hoje, ó Pai, queremos nos entregar a ti. O teu povo escolhido, ó Deus, está em submissão a ti neste momento. E nós precisamos nos render totalmente. Render a nossa vontade a ti. Ser submissos a ti. Porque tu és o nosso rei. Oramos e bendizemos ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.